O Multishop Vila Mariana tá fazendo enorme sucesso no último feriado, eles lotaram aqui, por quê? Porque tem preço bom, porque tem mais de 150 fabricantes, e esperando você em preços como esse aqui, ó. Vestidos indianos, vários tamanhos, várias cores, só 40 reais, 40 reais, gente. Calça Capri em Oxford, tecido é Oxford, só 13 reais, e tem muito mais, vem correndo pra cá e aproveita e dê um presente pra sua mãe, tá? Conheça também o piso superior, cheio de lojas pra você. Rua Pelotas 83, na Vila Mariana, o telefone 5576-9400, vem correndo e aproveite.